Oração à Nossa Senhora por Saúde Querida Mãe, Nossa Senhora, venho diante de Ti com um coração humilde e cheio de esperança, buscando o Teu amor e intercessão para alcançar a graça da saúde. Sei que, como Mãe de Deus e Nossa Mãe amorosa, estás sempre pronta a ouvir nossos pedidos e a interceder junto ao Teu Filho, Jesus Cristo. Peço-te, Mãe Santíssima, que estendas Tua mão curadora sobre mim, trazendo alívio para as dores e restaurando a saúde do corpo, mente e espírito. Concede força e coragem para enfrentar qualquer desafio que a doença possa trazer e renova a esperança em nossos corações. Roga a Teu Filho, Jesus, o Médico Divino, que derrame Suas bênçãos curativas e restaure plenamente a saúde. Que possamos sentir a Sua presença confortante e a Sua paz em todos os momentos. Ajuda-nos, querida Mãe, a aceitar a vontade de Deus com serenidade e confiança, sabendo que Ele cuida de nós com infinito amor e misericórdia. Dá-nos a sabedoria para buscar e seguir os tratamentos necessários e a fé para confiar no poder da oração e da intercessão divina. Agradeço-te, Mãe querida, pela Tua constante proteção e pelo Teu amor incondicional. Confio em Tua intercessão e coloco nas Tuas mãos a minha saúde. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, eu ouro. Amém.